Bem amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa reportagem, é o Web Jornal do Paulo Maciel, mais uma edição, esta edição é do domingo, edição dominical, eu resolvi fazer também a edição dominical, sempre fiz, acho que vale a pena, porque é um resumo das notícias para todos vocês que acompanham meus endereços na internet, o blogreporterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com barra paulo maciel da rádio, canal no youtube paulo roberto maciel, bem domingo dia 20 de setembro de 2020 é dia de São Teodoro, Santa Fausta e Santa Cândida, então vamos às notícias resumidas para os seguidores dos meus endereços eletrônicos, vamos às primeiras informações, olha, quero passar logo para vocês, logo de início, essa informação sobre o novo mapa de risco do Espírito Santo, é, maioria das cidades do Espírito Santo, no risco baixo para o coronavírus, o governo do estado anunciou o vigésimo terceiro mapa de risco que terá vigência entre a segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020 e o domingo 27 de setembro de 2020, do total de municípios capixabas, 75 estão classificados em risco baixo, apenas três estão no risco moderado, Ibatiba, Montanha e São José do Calçado, então todos os outros, o estado tem 78 municípios, né, 75 no risco baixo e apenas esses três no risco moderado, não há nenhum município no risco alto, o mapa foi construído seguindo uma metodologia própria do governo do estado, que já vem fazendo isso desde o início dessa pandemia, né, então que coisa boa que nós não temos mais nenhum município no risco alto. Bem, eu quero passar para vocês também as manchetes do jornal A Tribuna, jornal impresso A Tribuna de sábado, sábado dia 19 de setembro de 2020, manchetes de capa de A Tribuna, abertas 1.222 vagas de emprego, peritos marcam vistoria na segunda-feira para retomar o atendimento no INSS, parabéns senhores peritos, é o que a população principalmente que precisa desse tipo de serviço estava esperando, então peritos marcam vistoria na segunda-feira para retomar o atendimento do INSS, investimento do INSS, quer dizer, ainda é uma vistoria nos consultórios, mas já é um grande passo, né, três jovens têm de pagar multa de até 10 mil reais por pichações, pichações em escadaria no centro de Vitória, tem aqui uma fotografia, uma legenda, essa aqui, essa frase é uma legenda de fotografia de capa, festas com até 100 pessoas estão liberadas nesta semana, eu falo nesta semana porque domingo já é o início da semana, domingo é o primeiro dia da semana, então a partir desta semana, no caso, o primeiro dia útil é amanhã, segunda-feira, festas então liberadas, inclusive tem uma legenda aqui de fotografia de capa, em que a cerimonialista Maria Veiga diz que tem apostado em eventos para poucas pessoas por conta da pandemia e diz que o novo protocolo vai aquecer o mercado, 15 mil professores da rede pública vão fazer teste de covid, profissionais da rede estadual serão convidados a realizarem os exames antes do retorno às aulas conforme decisão do governo do estado, na rede particular testes também serão feitos, descontos para viajar em 2021, inclusive já tem programação de viagem para dezembro, neste ano, já vi uma excursão programada para Rondônia, vai sair daqui de Colatina, eu já até divulguei no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, já divulguei que vai haver excursão, inclusive no fim do ano, dezembro, já está marcada para Rondônia e aqui na manchete do jornal A Tribuna, dizendo que tem descontos para quem vai viajar em 2021, é só procurar as agências de viagem, né? Goliada abre ferida no Flamengo, AT2, AT2 é o caderno 2 de A Tribuna, o que está dizendo o AT2? Quando tiver uns 30 anos, gostaria de ser mãe, é, alguém está dizendo isso, está na capa de A Tribuna, de sábado, dia 19 de setembro de 2020. Médicos caem em golpe do pagamento de precatório, olha, eu já falei essa notícia aqui, já foi divulgada essa notícia em vários órgãos do Estado e aqui diz o seguinte, esses médicos que caem no golpe do precatório, os valores depositados que os médicos depositaram foram de 5 mil a 20 mil reais. Coluna antenado, tem uma coluna na tribuna chamada antenado. Pré-venda de PS5 revela novos jogos como o Friar Fantasy e Hogwarts Legacy. É, na verdade eu não conheço esses games, mas eu não sou ligado em game, mas aqui tem essa coluna antenado em A Tribuna, que traz informações sobre games, jogos. Coluna do Estadão, relaxamento na luta contra a Covid, liga o alerta para as eleições municipais. Então, informações para você da capa de A Tribuna, jornal impresso, que vai fazer, vai completar 82 anos, hein? Agora uma notícia também importante, eu nunca tinha visto, olha só, vi pela primeira vez, é uma ordenação de um bispo, ordenação episcopal de Dom Ângelo Ademir Mezari, o Monsenhor Ângelo Ademir Mezari, ele foi ordenado bispo na tarde de sábado, deste sábado, 19 de setembro de 2020, em Criciúma, Santa Catarina, mais precisamente, no Santuário Sagrado Coração Misericordioso de Jesus. A cerimônia religiosa foi presidida pelo arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Pois é, eu achei interessante, eu até filmei, fiz um filmete e coloquei nos meus endereços eletrônicos, a ordenação do Monsenhor Ângelo Ademir Mezari. Ele, no caso ali dessa filmagem que eu fiz, tem a oração consacratória, que é a consagração do bispo, e o recebimento de objetos, que são destinados àqueles que se tornam bispos, como o anel de fidelidade à igreja, a mitra, entre outros. Bacana, eu acho que, se vocês quiserem e puderem, vejam esse vídeo, que tem uma cena lá da ordenação episcopal, ordenação de um bispo. Eu já vi de padres, agora de bispo foi a primeira vez que eu vi. Vamos lá, cotação dos produtos agrícolas, no caso, o café no fechamento dos negócios da semana no Centro de Comércio de Café de Vitória. Vamos ver como fechou o produto na sexta-feira, no Centro de Comércio de Café de Vitória. É o preço no atacado, a saca de 60 quilos. O Arábica 6, R$ 465,00. O Arábica 7, R$ 365,00. E o Conilon 7, R$ 372,00 a saca. O dólar fechou na sexta-feira, dia 18 de setembro de 2020, em alta de 2,77%. Tinha havido queda no dia anterior, de repente teve uma alta expressiva, 2,77%. E o dólar fechou na semana, cotado na sexta-feira, R$ 5,37. Já a Bolsa Brasileira teve queda também, não fechou bem, fechou em queda de 1,81%. E o índice Ibovespa somou 98.289,71 pontos. O salário mínimo em vigor vale R$ 1.045,00. O cálculo por hora do salário mínimo dá R$ 4,75. E o cálculo por dia resulta em R$ 34,83. A taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, está fixada em 2% ao ano. E foi mantida. Houve uma reunião do Banco Central, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, alguns dias atrás, e foi mantida em 2% ao ano. E a inflação, nos últimos 12 meses, 2,44%, com o índice utilizado pelo Banco Central. Dinamite apreendida na grande vitória. Mais de 80, meu Deus do céu, olha, eu fico impressionado com a capacidade que esses criminosos têm de conseguir as coisas que são ilegais. Meu Deus do céu, não conseguiram isso. Deixa eu falar a notícia para vocês entenderem. Mais de 80 bananas de dinamite foram apreendidas em área de mata em Cariacica. A Cadela Bela foi quem conseguiu localizar os produtos ilegais. Essa Cadela, essa cachorra, a Bela, é dos policiais mesmo. Ela é treinada para isso. Os policiais que participaram da operação parabenizaram o animal pelo trabalho ao encontrar 80 bananas de dinamite. Gente, se isso explode num bairro aí, na casa onde está, meu Deus do céu, que destruição que seria. Parabéns à Cadela e parabéns também aos policiais, logicamente, né, que estavam juntos na operação. Pâmela volta para Brasília. A modelo e garota de programa Pâmela Pantera, cujo nome verdadeiro é Flávia Bernardes Tamaio, foi transferida do Espírito Santo para Brasília na sexta-feira, dia 18 de setembro de 2020. Ela seguiu até o aeroporto de Vitória e entrou num avião acompanhada por policiais federais. Na capital federal, ela continuará respondendo pelos crimes que lhe são atribuídos, mas ficará agora em prisão domiciliar. Pâmela é suspeita de tráfico de entorpecentes e estava detida em Vitória. Tony Ramos tem telefone restrito. Olha, o Boa Praça Tony Ramos. Tony Ramos é aquele ator que nunca se envolve em nada que possa denegrir a pessoa, hein? Ele está sempre numa boa, sempre tranquilo. Eu gosto do jeito do Tony Ramos. Tony Ramos tem um telefone restrito, gente. que eu descobri essa informação através de um programa de São Paulo. Depois eu vou colocar no meu resumo de notícias do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com Então, o ator Tony Ramos possui um número de telefone secreto, restrito, para falar somente com a sua mãe, sua esposa e outras pouquíssimas pessoas. É uma forma de manter a sua privacidade. É importante. Ele gosta de ser uma pessoa anônima, digamos assim. Anônima fora da televisão, né? Ele gosta de ser uma pessoa discreta na sua vida particular. Então, é uma forma de manter a privacidade, já que o artista é muito reservado na sua vida pessoal. Parabéns! Enquanto tem muitos que gostam de aparecer, o Tony Ramos aparece só na novela, né? Só nas novelas e nos filmes. Bem, vamos falar do dia da limpeza também, porque o dia mundial da limpeza teve um evento em Colatina. Neste sábado, dia 19 de setembro de 2020, cerca de 30 pessoas participaram como voluntárias do recolhimento de lixo na margem direita do Rio Doce, na zona central da cidade colatinense. A iniciativa foi tomada pelo clube de serviço Lions. Diversas sacolas de lixo foram retiradas, segundo informou o professor Eduardo Corbo, que também participou do ato ecológico e de conscientização. Pois é, tem aí, tem esse dia. Dia mundial da limpeza. Todo dia há uma comemoração. Se a gente procurar direitinho, nos calendários, todos os dias tem alguma comemoração. Agora, essa notícia aqui me deixou feliz de um lado, né? Triste primeiramente, depois feliz do outro. Porque uma criança, ela caiu de um prédio, gente, numa altura de 18 metros. Então, eu fiquei triste por isso. Depois, eu fiquei alegre pela outra informação. Ela está viva, fora de perigo. Olha, é um milagre. É um milagre mesmo. Vamos à notícia, então. Uma menina caiu do sexto andar do apartamento em que estava com o pai, na região do bairro Jacaraípe, na Serra Espírito Santo. Milagrosamente, ela sobreviveu e foi levada para o Hospital Infantil de Vitória. A vítima da queda foi submetida à cirurgia, mas já saiu da sala de operações e não corre risco de morrer, segundo informou o próprio pai. Isso é importante. A família é originária de Governador Valadares, Minas Gerais, e está visitando o Espírito Santo. Ora, mas que coisa, hein, gente? Caído de uma altura de 18 metros? Minha nossa! É algo que a gente fica imaginando. Sexto andar de um prédio? Estar viva. É milagre de Deus. Tem que agradecer muito. Essa menina, certamente, vai ter uma nova data de comemoração de aniversário. Porque sexto andar de um prédio está viva. Graças a Deus. Graças a Deus. Fiquei feliz com essa notícia de que ela está viva. Fiquei triste antes com a queda, mas às vezes a gente tem que entender a situação. Vamos lá? Olha, eu quero falar para vocês agora algumas outras notícias importantes. Todas elas são importantes, mas tem algumas que têm mais importância que as outras, né? São várias notícias aqui. Eu faço uma seleção para poder encaixar essas notícias dentro do meu tempo. É sobre material de construção, gente. Eu tenho que falar sobre isso. É importante porque tem muita gente construída nesse momento. E o preço do material de construção está em alta. Está muito alto. O presidente do Sindicato da Indústria da Construção, Sinduscom, Paulo Baraona, explicou que houve demanda inesperada com o isolamento social quando as pessoas resolveram investir nos imóveis, principalmente em reformas. E isso trouxe aumentos de preços nos materiais de construção. Quer dizer, houve grande demanda, o preço aumentou. E está causando desequilíbrio até nas empresas de construção civil. Ele disse que há produtos com dificuldades de entrega, além da subida de preço. Quer dizer, tem a subida de preço, mas tem produtos que não se encontram nas lojas. Tem que pedir e esperar. A entidade sindical enviou até um documento ao governo federal para que verifique o que está, de fato, ocorrendo no setor de produção de material de construção. Moradores, de um modo geral, disseram, moradores que estão fazendo aqueles reparos dentro de casa, muita gente fazendo reparos dentro de casa. Eu mesmo já fiz. Eu fiz uma pintura já. E tem muitos moradores fazendo algum tipo de serviço nas suas residências. Então, moradores, de um modo geral, disseram que houve aumento, por exemplo, no preço do vergalhão, ferro, para construção, no milheiro de lajotas e no cimento. E o preço da gasolina, hein? Hora sobe, hora cai. Mas já houve uma queda. Ele estava mais alto em Colatina, já teve uma queda. O que eu falo aqui de Colatina, é uma cidade do noroeste do Espírito Santo, com 123.400 habitantes, segundo o Censo 2020 do IBGE. Então, analistas dizem que o atual sobe e desce nos preços da gasolina e dos combustíveis em geral, provoca insegurança no momento de abastecer o veículo. A melhor forma de encontrar um melhor preço é pesquisar. Pesquisar é para tudo, né? Para supermercado, para poços de gasolina. Há agravantes, como a questão do mercado e também a cotação do barril de petróleo. Mas deverá haver uma redução, olha só, de 10 centavos a 15 centavos nos próximos dias, segundo um representante da área de revenda do Espírito Santo. Bem, uma outra informação é sobre detentos. O inquérito sorológico realizado no sistema prisional do Espírito Santo revelou que 3 em cada 10 detentos já tiveram um novo coronavírus. Os testes informam que 31,6% dos presos já foram infectados. Então, é uma informação desse teste que foi realizado no sistema prisional. O maior número de afetados pela doença, pela Covid-19, foi na região norte. Em segundo lugar, ficou a região metropolitana e, em terceiro, as unidades prisionais do Sul Capsaba. A Secretaria de Justiça do Espírito Santo, a Sejus, aguarda o envio de testes pelo Departamento Nacional Penitenciário, o DEPEN, para a realização da segunda etapa dos exames nos presídios. Olha, e um orfanato... Eu fico abismado com essas ações dos meliantes, dos desviados da lei. Olha só. Um orfanato foi atacado por desviados da lei e não foi a primeira vez, não. Olha só. O orfanato Cristo Rei de Cariacica, na Grande Vitória, foi alvo de furtos três vezes em uma semana. Até brinquedos que seriam doados no Dia das Crianças, que será comemorado no mês que vem, em outubro, foram levados pelos meliantes. A representante da instituição lamentou que uma obra social, que até pouco tempo ficava livre dos atos criminosos, seja agora o alvo desse tipo de ocorrência. Não, é triste mesmo, né? Ele, tem criminoso que invade igreja, invade orfanato. Poxa, não dá para a gente entender isso, né? É triste. Não dá para entender criminalidade de modo algum, mas principalmente quando atinge uma obra social, uma igreja, pelo amor de Deus. E a SEDU, a Secretaria Estadual de Educação do Espírito Santo, analisa opiniões de pais sobre as aulas presenciais. Olha só, começou a fase de análise das sugestões enviadas por familiares de estudantes espíritos santenses sobre o plano de retomada das aulas presenciais. Essa verificação das opiniões dos pais de alunos por parte da SEDU vai durar semanas, segundo informou o titular da pasta, Vitor de Ângelo. Bem, eu não sei por que vai demorar semanas, né? Deve ser algo muito complexo. Mas vamos lá, né? Pelo menos os pais deram opinião, enviaram suas opiniões, que foram solicitadas via internet, e agora vai ser feita a análise, né? Já há algumas informações de que alguns estados brasileiros estão retomando com as aulas, mas não são todos. Então, é algo muito localizado. Tem local que voltou com a aula, tem local que não voltou. Então, é muito próprio de cada região, de cada prefeitura, de cada governador. Então, vamos aguardar aqui no Espírito Santo para ver quando vai ser anunciado esse retorno. Advogado suspeito de desvio de recursos do FGTS. Um advogado é suspeito de desviar R$ 5 milhões de contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. Com documentos falsos, ele teria transferido de contas do fundo para sua própria conta esse valor. A Polícia Federal investiga o caso em Goiás e está à procura do advogado que encontra esse foragido. O profissional de direito já teve o registro da OAB cancelado em São Paulo e suspenso em Minas Gerais. E ele já estava atuando em Goiás. Meu Deus do céu. Triste situação, hein? Agora, eu falei agora há pouco sobre o DPEM, o Departamento Penitenciário Nacional. O Sistema Penitenciário Nacional está recebendo 87 mil testes para detecção de Covid-19. O DPEM distribui os testes rápidos a todos os estados e penitenciárias federais. Então, quando se ouve falar que aconteceu um teste sorológico, esses testes vêm do Departamento Nacional que já distribuiu 87 mil testes rápidos de diagnóstico do novo coronavírus para o sistema penitenciário das unidades federativas e para o sistema penitenciário federal. A distribuição visa garantir que medidas de isolamento e tratamento sejam iniciadas imediatamente a fim de evitar a propagação do vírus. Todos os estados e penitenciárias federais já receberam os testes. Com apoio do Ministério da Saúde, o DPEM recomendou, em documento enviado para os estados, a forma adequada de utilização dos testes rápidos, principalmente a respeito do período de realização após o início dos sintomas. Os testes poderão ser realizados nos serviços de saúde das unidades prisionais e apresentam o resultado bem rápido mesmo, 15 minutos. Cada secretaria estadual de administração penitenciária ou equivalente deverá distribuir os testes para as localidades que entenderem, serem pertinentes, considerando os critérios de incidência dos casos suspeitos e confirmados. Então, uma informação aí para quem já ouviu essa notícia e não sabia como estava sendo feito o inquérito sorológico, ele é feito a partir do envio de testes rápidos pelo DPEM, Departamento Penitenciário Nacional. Roubos e furtos de veículos do Espírito Santo, vamos lá, vamos falar sobre isso. de janeiro a junho de 2020, foram roubados ou furtados 4.144 veículos automotores no estado do Espírito Santo. Segundo um especialista da área de segurança, esses carros são usados para cometer outros crimes e para desmanche de peças, visando a remontar veículos danificados em acidentes. Entre as vítimas de roubos, atualmente destacam-se os motoristas de aplicativos. Tem muitos motoristas de aplicativos, principalmente na Grande Vitória, sendo alvo dos criminosos. Olha, há muitos casos registrados na Grande Vitória e recomenda-se, inclusive, quanto a esses assaltos aos motoristas, recomenda-se uma estratégia de comunicação para os motoristas de aplicativos, pois são crimes novos, haja vista que esses serviços não existiam até pouco tempo atrás. Crimes novos porque visam os motoristas de aplicativos. E esses veículos de aplicativos passaram a funcionar há pouco tempo. Hoje tem muitos. E está aumentando cada vez mais. Mas é um assalto que está acontecendo visando a esse grupo profissional, mas é algo novo, justamente por ser uma atividade nova. Motoristas e passageiros estão se adaptando a esse novo transporte. Olha, emagrecimento com jejum. Falar em emagrecimento, estou precisando emagrecer, gente. Com essa pandemia e esse isolamento social, eu engordei, que vou te contar. Não está fácil. Estou fazendo até a minha dieta, meu controle alimentício, mas não é fácil em controlar a alimentação. O jejum intermitente, vocês sabiam desse jejum intermitente? É, ele funciona. Eu não estou fazendo isso não, hein? Mas eu estou apenas dando a notícia aqui. O jejum intermitente funciona para o emagrecimento, mas é necessário haver o acompanhamento de profissional especializado. O médico Roger Bongestabi, ele alertou que a medida não é recomendada para algumas pessoas, como gestantes, atletas de elite, por exemplo. Uma das regras para esse tipo de jejum é fazer dois dias de corte de alimentos e cinco dias de alimentação normal. O procedimento não é somente para emagrecer, mas também para melhorar outras funções do organismo, como as taxas de colesterol, diabetes. O jejum de 14 a 16 horas é um dos mais indicados. O doutor Roger acrescentou que o importante é perder gordura e não somente emagrecer. O jejum para pessoas que não podem fazê-lo provoca, olha só, até desmaio, entre outros problemas. Então, não é para todo mundo esse jejum intermitente que funciona para emagrecimento, para reduzir o colesterol, diabetes, mas tem que ter o acompanhamento de um profissional. Então, não é para todo mundo, tem que ser algo muito bem orientado. E falar nisso, a banha de porco, gente, é mais resistente ao calor. Eu me lembro que quando eu era mais ou menos jovem, mais jovem do que hoje, quando eu estava na minha primeira adolescência, na minha primeira juventude, havia a orientação dos médicos de que não era recomendável utilizar a banha de porco, mas sim o óleo, óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol. Agora não, os médicos já aceitam o uso da banha de porco, dizendo inclusive que é mais resistente ao calor. Então, há muitos brasileiros que dizem que a banha de porco é melhor que o óleo de soja. Eu já conheço vários brasileiros que falam isso. Mas, em tempos passados, os médicos diziam que a banha era perigosa para a saúde e que o óleo era mais recomendável. Mais recomendável, né? A médica Camila Pitanga, da Grande Vitória, informou que a gordura da banha é mais resistente ao calor e não libera produtos tóxicos. Disse, no entanto, que não se pode usar a banha suína à vontade, e sim com moderação. Alertou que deve-se evitar a gordura hidrogenada ou saturada. Agora, melhor mesmo é usar azeite de peixes, castanhas e oleaginosas. Tá aí. Agora, eu vou falar também de coisa boa que é a vitamina D. A vitamina D tem relação com a boa saúde de uma forma geral. Por isso, é preciso manter os níveis adequados dessa vitamina no corpo. Tomar o sol faz muito bem à saúde por aumentar a produção da vitamina D. Fortalece a imunidade e tem outros benefícios também. Melhora a saúde óssea. Olha, uma coisa importante, melhorar a saúde óssea previne principalmente contra a osteoporose. Há alimentos que também possuem um ingrediente como peixes, por exemplo. Tomar sol entre 15 e 20 minutos por dia nas primeiras horas da manhã é indicado sem filtro solar. Então, o benefício da vitamina D. Agora, outra notícia que está nos jornais nos últimos dias, na internet você vai ver se há alguma coisa sobre isso, jornais impressos também, acho que já trouxeram, jornais televisivos, é sobre os fogos de artifício no Espírito Santo que agora só poderão ser adquiridos nas lojas com cadastro. Olha só, o governo do estado editou um documento exigindo cadastro das pessoas que compram fogos no Espírito Santo. Os comerciantes ainda não sabem como fazer esse cadastramento, é algo novo. O secretário de Segurança, coronel Alexandre Ramalho, disse que não há intenção de prejudicar o comércio, mas controlar a venda, pois há criminosos que fazem foguetório com a chegada da polícia para combater o tráfico em comunidades. Documento de identidade, CPF e o comprovante de residência serão exigidos e os dados enviados para o setor de segurança pública. O cadastro será realizado independentemente da quantidade adquirida. Todo tipo de qualquer material explosivo deve ser registrado. É mais uma base de dados para as polícias a fim de saber se quem comprou tem ligação com o crime. Pessoas maiores de 18 anos poderão continuar comprando os produtos para festas, mas mesmo aquelas pessoas que compram para as festas, haverá o registro. O objetivo não é acabar com esse tipo de comércio, segundo informou mais uma vez o secretário. A lei foi aprovada na Assembleia Legislativa e o decreto que a regulamenta foi publicado na quinta-feira 17 de setembro de 2020. Se você quiser conferir procure lá o decreto. As vendas na internet serão monitoradas e não ficarão anônimas. eu acho que para o setor de segurança pública é importante porque tem muito criminoso que fica disparando os foguetes na hora da chegada da polícia para avisar outros grupos que a polícia está naquela área. Então é uma medida legal, né? A medida foi aprovada na Assembleia e já houve o decreto então agora todo mundo tem que cumprir. se é legal tem que cumprir. Ah, eu quero falar para vocês algo que eu achei interessante. Há poucos dias eu estava vendo uns gentílicos esses adjetivos que denominam as pessoas de determinadas cidades. Por exemplo nasce numa cidade qual é o gentílico de quem nasce naquela cidade? Eu estava procurando saber por exemplo quem nasceu em governador Lindenberg é o que? aí fui ver Lindenbergense quem nasceu em governador Lindenberg é Lindenbergense quem nasceu em Ponto Belo Ponto Belense quem nasceu em Laranja da Terra é Larangense são municípios do Espírito Santo hein gente? Quem nasceu em Itapemirim é Itapemirinense Itapemirinense Alô meus amigos Itapemirinenses é até difícil falar o nome Itapemirinense Alô quem nasceu em Santa Maria de Getibá esse aí eu fiquei na dúvida mesmo uma grande dúvida tem alguns que a gente até imaginava mas Santa Maria de Getibá eu não acertaria quem nasceu em Santa Maria de Getibá é Santa Mariense Santa Mariense quem nasceu em Anchieta Anchietense Anchietense isso aqui eu ainda tinha ideia em Vitória é Vitoriense esse também esse gentílico também é fácil quem nasceu em Baixo Guandu eu pensei que poderia ser Guanduense ou Baixo Guanduense mas é só Guanduense mesmo então quem nasceu em Baixo Guandu é Guanduense e em Barra de São Francisco eu estava na dúvida será que é franciscense aí eu fui ver no site que tinha os gentílicos e encontrei franciscano então quem nasce em Barra de São Francisco é franciscano franciscano da Barra não só franciscano franciscano é da ordem de São Francisco na igreja católica né bem tem Ponto Belo quem nasce em Ponto Belo é Ponto Belense quem nasce em Soretama hein Soretamense quem nasce em Conceição da Barra é Barrense essa também eu estava na dúvida né Barrense quem nasce em Conceição da Barra em Rio Bananal quem nasce em Rio Bananal é Ribanense essa também eu não ia acertar Ribanense né eu ia pensar assim é Rio Bananalense Bananense mas é Ribanense e em São José do Calçado Calçadense não é legal às vezes a gente tem dúvidas sobre esses gentílicos pessoas que nascem em determinado lugar quem nasce em determinado lugar é o que como se chama como é o gentílico fiquei na dúvida por isso que eu estou passando para vocês alguns notos então quem nasce em Vitória é Vitoriense e aqui eu tenho notícia de Vitória olha Vitória terá atividades esportivas retomadas após o risco baixo de transmissão do coronavírus então o município passou a ser classificado com risco baixo para coronavírus então atividades esportivas vão ser retomadas é após Vitória ser classificada como risco baixo de transmissão do novo coronavírus a Secretaria de Esportes e Lazer a semestre vai retomar a partir desta semana deste domingo não vai ser acho que na segunda feira mas vai retomar nos próximos dias as aulas de aeróbica noturna em alguns núcleos da capital e as atividades nas academias populares então aeróbica noturna nos núcleos da capital e atividades nas academias populares a Semesp vai seguir o protocolo da Secretaria Municipal de Saúde a fim de garantir a segurança dos usuários entre as regras estão essas que a gente sempre divulga uso de máscaras higienização das mãos com álcool em gel etc as multiestações também estão liberadas para o uso nos próximos dias multiestações isso é coisa da capital Vitória campos e quadras já estão aptas para uso para dirimir as dúvidas ou saber informações sobre os serviços da prefeitura vitoriense os interessados devem ligar para o número vamos ver se tem um número aqui claramente tem um número fácil 156 esse número é o melhor que tem tem outros números também mas esse é mais fácil né 156 156 falar nisso falar em Vitória a prefeitura de Vitória manterá acesso somente a serviços em seu site nesse período eleitoral a prefeitura de Vitória vai manter no seu site acessos somente a serviços ofertados pelo município como o agendamento online confirma Vitória nota fiscal eletrônica 156 online online ponto Vitória entre outros os perfis da prefeitura nas redes sociais também estão suspensos a medida vale até o dia 29 de novembro o órgão publicará no portal de notícias então alguma coisa vai ser publicada o órgão publicará em seu portal de notícias quando for o caso somente conteúdo de utilidade pública sobre a pandemia do novo coronavírus os moradores também poderão receber informações sobre os serviços da administração municipal diretamente no fala Vitória 156 as áreas de serviços do portal da prefeitura portanto continuarão ativas para uso do cidadão só as áreas somente as áreas de serviços qualquer coisa é só ligar para esse número número fácil 156 vamos falar agora sobre diversificação de produtos vamos falar um pouco sobre isso porque eu acho interessante entre muitos novos produtos que estão sendo produzidos agora estão sendo fabricados olha só tem muita coisa nova sendo fabricada nessa pandemia porque as pessoas ficaram no isolamento e no isolamento ficaram pensando o que vão fazer e aí as pessoas começaram a fabricar tem pessoas aí que fabricaram casinhas para crianças para meninas brincarem vovô fazendo para neta pai fazendo para filha então entre os muitos novos produtos que estão sendo fabricados e disponibilizados em lojas de secos e molhados encontram-se agora uma diversificação de chips sabiam é um grande número de chips novos aí chips significam salgadinhos né então inicialmente produzidos só com batatas lembra quando começaram a produzir os chips quando as pessoas começaram a produzir eram de batatas agora diversificaram tem as versões de aipim ou mandioca macaxeira de inhame já comeu o chip de inhame e até de banana eu falei ué banana banana salgada banana salgada porque o chip a tradução dos chips é salgadinho né então banana salgada também e os preços também estão salgados eu estive olhando o preço daquele daqueles invólucos lá que trazem o produto estava mais ou menos em torno de sete reais aquele saquinho mais ou menos assim né então eu acho que a gente tem que pesquisar tudo na vida é através da pesquisa sem pesquisa não tem jeito não tem que pesquisar mesmo inclusive eu tenho uma pesquisa de preço aqui mas não sei se vai dar pra falar tem que falar outra coisa aqui que é importante falar as missas estão voltando aos horários normais na paróquia central de Colatina olha nesse domingo estão de volta estão de volta nesse domingo as três missas normais da paróquia sagrado coração de Jesus da área central de Colatina tem missas sete horas da manhã nove horas e dezenove horas na igreja da catedral sagrado coração de Jesus cujo funcionamento com a reforma do prédio da catedral funcionamento da igreja está sendo no auditório Bento 16 do edifício São João Paulo II então se você quiser mais informações pode ligar para vinte e um zero dois cinquenta dez que é o telefone da catedral telefone da paróquia sagrado coração de Jesus em Colatina então missas voltando aos horários costumeiros sete da manhã nove da manhã e dezenove horas podia ter mais uma no bairro São Silvano na paróquia imaculada do coração de Maria estão sendo realizadas quatro missas poderiam ter então aqui quatro missas também uma sugestão é colocar um horário assim a tardezinha quem sabe no meio da tarde é é uma sugestão tudo é válido tudo é válido deixa eu falar agora sobre o risco baixo já falei mas não custa repetir a partir de segunda-feira vinte e um de setembro de dois mil e vinte setenta e cinco municípios do estado passam a ser classificados com risco baixo para a transmissão da covid-dezenove e três municípios com risco moderado não existe então nenhum com risco alto Colatina cai para o baixo risco é risco baixo comércio bares voltam ao normal a partir de segunda isso aqui a gente tem que falar porque foi um período muito difícil que o município passou tempos atrás a cidade de Colatina caiu para o risco baixo depois de uma queda gradativa do risco alto para o moderado com oitenta e nove por cento dos pacientes curados e cento e dezessete óbitos o município terá regras mais flexíveis na segunda-feira o comércio logista volta ao normal abrindo as oito horas e seguindo até as dezoito horas a partir de segunda-feira dez novos fiscais da prefeitura vão atuar para intensificar a orientação sobre o uso de máscara higienização das mãos e distanciamento social o decreto permitindo a reabertura de bares e o funcionamento do comércio em horário normal foi assinado pelo prefeito Sérgio Meneghelli na quinta-feira dezessete de setembro de dois mil e vinte os profissionais de fiscalização e orientação se submeteram ao teste rápido para covid serão testados com uma frequência maior todos os servidores colatinenses serão testados também segundo informou a secretária municipal de saúde Camila Salles a prioridade é começar a testagem pelos quadros de funcionários da secretaria municipal de educação deixa eu ver aqui se tem mais notícias deixa eu falar mais uma duas notícias para encerrarmos o nosso web jornal do Paulo Maciel olha tem a vacina antirrábica é o momento de vacinar cães e gatos contra a raiva em Aracruz por exemplo Aracruz é um município vizinho aqui de Colatina eu tenho até parentes que residem em Aracruz então em Aracruz as equipes do centro de controle de zoonoses o CCZ vão percorrer todo o município até o mês de novembro 14 mil animais serão imunizados nas zonas urbana e rural incluindo as aldeias indígenas as próximas comunidades a serem visitadas são Irajá Novo Irajá e Caíras Velhas quem quiser pode levar o seu animal ao CCZ o CCZ fica no bairro Vila Nova em Aracruz e o INSS na presencialidade desde a última segunda-feira então vamos falar um pouquinho sobre isso que é um assunto que está dentro da atualidade o INSS as agências do INSS voltaram ao atendimento normal desde a última segunda-feira 14 de setembro de 2020 no entanto somente a agência de Linhares estava com perito na sexta-feira dia 18 de setembro de 2020 o gerente executivo estadual William Marinotti ele informou que na grande vitória as salas para consultas de perícia já estão todas adaptadas para o trabalho dos médicos peritos com todas as medidas de biossegurança agora então só depende dos profissionais de medicina o retorno ao trabalho pelo que eu vi na capa de tribuna de ontem de sábado dia 19 de setembro eles vão fazer uma vistoria os médicos peritos ou não sei se é a representação sindical deles que vai fazer essa vistoria mas ficou categoria ficou de fazer uma vistoria para voltar ao trabalho é uma situação difícil quem depende de serviço público realmente passa às vezes um grande aperto bem chegamos ao final já está na hora está na hora porque a internet é aquilo que a gente tem que colocar sempre na nossa mente é tempo tempo pouco tempo não tem muito tempo tem que controlar tem que fazer tudo de acordo com as medidas para que tudo saia nos confortos chegamos ao final do web jornal do Paulo Mancial edição deste domingo 20 de setembro de 2020 Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor El Shaddai também do hebraico significa Deus onipotente Deus Todo-Poderoso Ele proverá acredite e tem ainda uma outra expressão que eu quero falar para vocês Maranatá no dialeto de Jesus o aramaico significa vinde Senhor Jesus um dia Ele vai voltar é nossa crença nossa fé é aquilo que nos move um dia Jesus vai voltar e vai nos julgar vai haver um julgamento global não sabemos como vai ser de que forma temos algumas informações né nós temos que nos arrepender do nosso pecado para sermos absorvidos porque nós somos pecadores e não há ninguém na terra na face da terra que não seja pecador todos são pecadores a raça humana é pecadora por isso que tem que pedir perdão diariamente não vamos morrer em pecado você pode pedir perdão no momento da sua morte você será salvo por Cristo segundo o que está na Bíblia tá então peça perdão dos seus pecados pratique o amor caridade o amor solidariedade o amor fraternidade tenha fé esperança e creia que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade hoje é domingo dia de missa estarei às sete horas no auditório Bento dezesseis fazendo parte da equipe de liturgia em Colatina ok a paz de Cristo para todos xalom a paz